Dona Rosângela sabe que tudo que ela compra tem que pagar imposto, que já vem embutido no valor do produto. Mas nem todo mundo sabe dessa cobrança. Por exemplo, até quando a pessoa corta e escova os dentes, se paga 34% de tributo. É ruim, né? A gente sai perdendo, né? Bota ruim nisso, Dona Rosângela. Por isso, a AGET, a Associação dos Jovens Empreendedores de Tubarão, promoveu mais uma edição do enterro do imposto. O caixão simboliza a morte dos impostos. Tem gente que nem arrisca assinar a listinha da morte. Mas não precisa se preocupar. O objetivo aqui é fazer com que essa carga tributária, que é uma das mais altas do mundo, diminua. O brasileiro paga imposto demais e tem pouco benefício pela quantidade de imposto que pagamos. É uma fórmula de pressionar o sistema para que o povo não seja mais sacrificado do que é. Durante o evento, quem assinou o documento pedindo a revisão da cobrança de impostos no país, ganhou um ticket de gasolina para abastecer num posto de combustível da cidade. Claro, sem imposto. A ideia do manifesto é recolher o maior número de assinaturas para encaminhar ao Congresso Nacional, solicitando aos políticos uma posição sobre a nova reforma tributária. Um estudo realizado pelo Instituto de Planejamento Tributário Brasileiro mostrou que até maio de 2011, os brasileiros trabalharam somente para pagar impostos. Essa realidade quer ser mudada por essa mobilização realizada pela JET. A gente não é contra a cobrança de impostos, mas quer que seja cobrado e que seja repassado em forma de escolas melhores, saúde melhor para a população, enfim, tudo o que o povo precisa de melhor.